Ei, eu não sou o cara do que eu estou e você, não me lembra de ver se eu não quiser. Não tem nada de ver se eu não me engano, não me lembra de ver se eu não quiser. Eu não posso não me engano. Eu não sei como ele está dando pra eu não me engano. Eu não tenho nada de ver se eu não quiser. Não, não, não. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você, too! Ah! Você sabe que você está faltando? Você está faltando? Eu estou faltando. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.